Que poderia mudar votos tão sinceros e um discurso tão apaixonado? Gabriela Pugliese e Erasmo Viana não estão mais juntos. O casal de influenciadores que se casou em 2017 e que tanto inspirou com sua história de amor, anunciou o fim do casamento dias atrás. A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro, um erro grave, me arrependi. A gente já conversou bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo aí cure qualquer ferida que tenha ficado, que ficou. Erasmo Viana foi o primeiro a confirmar publicamente que o casamento havia chegado ao fim. Segundo o modelo, a relação terminou porque ele cometeu um erro. Logo, surgiram rumores de uma possível traição. Erasmo negou a infidelidade. Gabriela Pugliese, por sua vez, assumiu que foi ela quem decidiu terminar o casamento. Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu também escolhi o meu, que foi de terminar nosso casamento, né? Porque, enfim, eu sou uma mulher, além de muito decidida, eu sou muito prática e na mesma intensidade que eu amo, quando eu devo amar, eu desapego quando eu sei que é uma coisa que não me faz bem mais. A influencer aproveitou para confessar aos seguidores uma de suas maiores frustrações e assumiu, inclusive, que insistiu em algo que já dava sinais de que não era para continuar. Eu tentei engravidar durante um ano e três meses com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV, foram muitas tentativas. E se, por um lado, Gabriela Pugliese assumiu ter demorado para enxergar seus próprios erros e os erros do então companheiro, tem quem passe a vida toda sendo cabeça dura e não perceba onde está errando. Muitos relacionamentos acabam por esse motivo. A atriz Antônia Fontenelle, por exemplo, já confessou para o público que deu o ponto final ao casamento com Jonathan Costa, porque o ex-marido era irredutível. O Jonathan tem idade para ser meu filho e não quis me ouvir. Eu não quis ditar regra, eu não quis dizer, é isso que você tem que fazer e ponto. Eu só queria que ele me ouvisse para que a coisa andasse em comum acordo. E aí, ele não quis me ouvir. Antônia Fontenelle e Jonathan Costa se separaram em 2017, um ano depois de subirem no altar. Na época, a atriz entendeu que não tinha sentido estar num casamento em que os dois viviam divergindo. E por essas diferenças irreparáveis, Fontenelle chegou a falar que viveu um casamento de mentira. E não precisa ser famoso para sofrer com um parceiro ou parceira cabeça dura. A teimosia acaba com muitas relações. Afinal, tem muita gente por aí se tornando especialista em justificar os erros, no lugar de reconhecer que está errando. No caso dos influenciadores Gabriela Pugliese e Erasmo Viana, ambos assumiram que erraram em determinados momentos. E por isso, o casamento teria chegado ao fim. Mas será que é mesmo preciso dar um ponto final para enxergar o que tem que ser mudado? Bem-vindo à Escola do Amor de hoje com notícias aí das celebridades. Infelizmente, é difícil passar uma semana, Cristiane, sem celebridades anunciarem a separação, o fim do casamento. É, e eu estava pensando sobre essa questão dos erros, né? Muitos alegam que houveram erros e irreparáveis e que não dava mais para continuar o casamento. Mas eu fico pensando, que tipo de erro é esse que não tem mais como reparar no relacionamento? Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. E todo mundo reconhece isso. Não, eu erro. Todo mundo erra. Eu erro, você erra. Eles erram. Nós erramos. Mas por que que alguns erros acabam com a relação? São os erros, Renato, que as pessoas insistem em cometer. Porque todo mundo pode errar. Isso aí é um fato. Todo mundo vai errar, todo mundo pode errar. Mas você tem que enxergar. Você não pode errar hoje uma coisa específica e amanhã errar naquilo de novo. Você até pode errar uma vez. Mas você então repara, não, realmente eu errei, não vou fazer mais isso. O problema são os erros recorrentes. São aqueles erros que ficam sendo cometidos todos os dias, todos os meses, todas as semanas. E aí realmente fica difícil continuar um relacionamento com uma pessoa que não aceita parar de errar. Ou erros que minam completamente a confiança do parceiro. Ou seja, o parceiro acha impossível voltar a confiar naquela pessoa. A Gabriela Pugliese e Erasmo Viana não revelaram qual foi a razão da separação, qual foi o tal erro. Houve rumores. E eu acho legal isso também. Houve rumores de que ele teria passado por um procedimento de vasectomia e que não teria revelado a ela, já que ela estava esperando engravidar e ele não teria revelado isso. Mas enfim, ela disse que está bem resoluta de não querer voltar. Perdoa, mas não volta. E nós sabemos que todo relacionamento precisa de verdade para ser sustentado. Há uma coisa que simplesmente é um veneno para qualquer relação. É quando não há verdade. Se você está em um relacionamento ou quer formar um relacionamento com alguém, você tem que construir a confiança através da transparência, da verdade. Às vezes a pessoa tem medo que a verdade vá machucar o parceiro, que a verdade vá fazer com que o outro deixe de gostar, de amar. Mas é muito pior você omitir ou mentir do que você falar a verdade. É incrível como muitas pessoas estão preparadas, muito mais preparadas para lidar com uma verdade dura do que descobrirem que estão sendo enganadas há muito tempo. Não é? A mentira, porque isso coloca em questão todo o futuro da relação. Isso aí é uma lição muito importante que todos os casais podem aprender. E aí vale a gente dizer que a mentira não se coloca na categoria de erros. Exato. Porque tem erros e tem coisas inaceitáveis. Traição não é um erro. Traição é uma coisa inaceitável no relacionamento. Erro é você, às vezes, falar mais alto, você esquecer de fazer alguma coisa. Então, vamos colocar uma coisa num lugar, outra coisa no outro. Agora, o tema de hoje é estelionato amoroso. Nunca pensei que cairia no golpe do amor. Aliás, nós temos dois convidados aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho, a Bianca e o Márcio vão falar como eles caíram aí, ou quase caíram. Vamos saber aí como foi o estelionato do amor que os dois sofreram. Mas para entender melhor esse tema, vamos acompanhar a matéria. Falou assim que estava procurando uma pessoa do Brasil, que ele estava à procura de um relacionamento sério. Sonhei muito com esse casamento com ele, porque, na verdade, eu o amava. Eu depositei muita confiança nele. Quando tudo aconteceu, quando eu comecei a descobrir a verdade, o mundo desabou na minha frente. O chão abriu. Engenheiro americano, viúvo, pai de uma filha de 5 anos. E estava fazendo um trabalho na Síria, de reconstrução, e estava arrumando a cidade. Uma é corretora de imóveis, outra é empresária. A terceira é uma tradutora experiente. O que elas têm em comum? As três caíram no golpe do amor, que foi praticado por meio de sites de relacionamentos. A maioria das vítimas desse estelionato amoroso nunca encontrou pessoalmente com seus pretendentes, mas caíram na lábia dos golpistas online. Carentes, mulheres são atraídas por homens que as encontram na internet. E muitas entregam não só o coração, mas todo o seu dinheiro em troca de um amor virtual. Essa tradutora conheceu pela internet um homem que procurava um amor e também queria investir no Brasil. Queria abrir um negócio no Brasil, achou que eu poderia ajudá-lo, arrumando o local, arrumando o que ele poderia fazer, o que ele poderia vender. E ele ia se aposentar em dois meses ou um mês, mais ou menos, aí viria para o Brasil. Essa foi a história. O golpista mandou um emissário trazer uma mala com dólares para que abrissem uma empresa juntos. Os documentos até pareciam atestar a legalidade do dinheiro, mas o cúmplice disse que havia uma tinta nas notas que teria que ser removida com um produto especial para poderem ser usadas legalmente. Lavou, né? Aquele líquido lá. Acho que eram uns 800 ou 900 dólares, né? E deixou algum comigo e ele ficou com o resto, que era para despesa de táxi, etc. Só que o produto químico para lavar as notas tinha um custo, 85 mil dólares, cerca de 480 mil reais. Ela pagou e ao abrir a mala, que traria os 2 milhões e meio de dólares... Tem um monte de papel, só papel. Desolada, a vítima disse que perdeu mais de 600 mil reais com sua paixão virtual. Em uma reportagem recente da BBC News, um golpista de apenas 20 anos revelou que uma das maneiras mais fáceis de conseguir dinheiro é pelos aplicativos de namoro. O jovem aplicava esse tipo de golpe enquanto cumpria a pena numa prisão por outro crime. Ele disse que seus alvos eram mulheres solitárias, que não recebiam atenção de ninguém nos aplicativos. Na entrevista, o golpista contou com magia. Eu ia atrás de mulheres mais velhas, que não recebiam atenção. Mandava mensagens e diziam que elas queriam ouvir, até que elas se apaixonassem. E ainda revelou. Eu mandava mensagens por meses e só depois que sentia que elas estavam emocionalmente ligadas, eu contava que estava na prisão. E falou dos valores que conseguiu. O máximo que eu recebi de uma garota foi 10 mil libras, o equivalente a 78 mil reais. Dados do Centro de Denúncias da Polícia Action Fraud mostraram que 63% das vítimas são mulheres e a idade média delas é de 50 anos. As estatísticas não mostram golpes sofridos por homens, mas sabe-se que eles também caem nessa armadilha. Porém, raramente dão queixa na polícia. Por outro lado, há também quem consegue escapar do golpe do amor, mesmo que por um triz. Esse foi o caso dessa corretora de imóveis. Falou assim que estava procurando uma pessoa do Brasil, que ele estava à procura de um relacionamento sério. Ela só desconfiou que era golpe quando ele disse que queria comprar uma casa de 8 milhões de reais. Mas para isso, ela teria que depositar uma quantia para que ele tivesse o dinheiro liberado pelo fisco. E para esclarecer melhor os perigos dos relacionamentos virtuais, e entender melhor por que as mulheres são presas tão fáceis, o tema de hoje na Escola do Amor é Estelionato Amoroso. Nunca pensei que cairia no golpe do amor. As pessoas que assistem e veem essas notícias pensam sempre assim, ah, eu nunca cairia nisso. Mas o grande fato é que a maioria das pessoas que caem nisso pensavam a mesma coisa. É, é porque a pessoa nunca imagina que alguém é capaz de fazer algo assim, sabe? Quando você não é capaz, por exemplo, você não é capaz de mentir. Você é uma pessoa verdadeira. Você não espera que as outras pessoas mintam para você. Assim também, quando as mulheres, e eu falo aqui pelas mulheres, porque nós vimos aí que elas são a maioria, né, que cai nesse golpe, as mulheres, elas nunca imaginam que o homem e os homens vão fazer isso com elas. Elas não imaginam, porque elas não são capazes de fazer isso. Claro que tem as exceções. Nós temos até o Márcio aqui, que vai falar daqui a pouco, que você caiu no golpe, quase caiu no golpe de uma mulher, né? Mas não é o normal. O normal são os homens fazerem esse tipo de coisa. E a mulher não espera isso. Ela não espera que a pessoa vá usar, por exemplo, a carência dela. Dela ter uma idade, ainda estar solteira e estar procurando. Ela não imagina que alguém vai ser tão cafajeste assim. É, a questão é que a gente não sabe tantos casos de homens que sofrem golpes, porque o homem tem ainda mais vergonha. A mulher já tem vergonha de cair no golpe. O homem tem ainda mais vergonha de cair num golpe do amor como esse daí. É, tem outros golpes que a gente sabe que acontecem por aí, né? O golpe da barriga e tal, que são bem comuns. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Se você está acompanhando e já caiu em um golpe do amor, chamado golpe do amor, comente lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Facebook da Escola do Amor, é Escola do Amor, facebook.com.br Escola do Amor. A Sônia Lima está dizendo assim, eu nunca vou cair nesse golpe. Não tenho dinheiro mesmo. Mas você sabe o que é pior, Sônia? Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. Às vezes as pessoas pensam só que é o dinheiro. Eu acho que o pior é você se sentir um lixo, um palhaço, uma palhaça, porque você acreditou. Então o dinheiro realmente vai fazer falta? Sim, mas o pior é a forma como a mulher se sente depois de sofrer algo assim. E olha, daqui a pouquinho a Escola do Amor vai revelar com exclusividade o maior golpista do Brasil. O maior golpista do Brasil com fortes concorrências, forte concorrente a ser do mundo. O maior golpista do mundo vai ser revelado aqui daqui a pouquinho com exclusividade na Escola do Amor. O maior golpista do Amor. Fique sintonizado daqui a pouquinho. Mas vamos ver aí, Cristiane, neste reprovado do teste, o cafajeste. Porque nem todos os golpes são pela internet. Tem aqueles golpes que são na cara limpa mesmo, na cara dura. Como este reprovado no teste vai mostrar. Acompanhe. Soninha? Soninha? Você tem um minuto? Oi, Augusto. Tudo certo? Nossa, você tá sumido, hein? Gata, você não tem ideia do que eu tenho passado. Mas quando eu vi você, toda linda, maravilhosa, parecia um comercial de perfume... Ah, devagar aí. Não vai dizer que faltam pétalas de rosas no meio do caminho. Claro, você me conhece, pétalas de rosas, milho, tudo. O Augusto, eu tô um pouco atrasado, eu tenho que abrir a loja do meu pai. Não. Não vejo a hora de mudar de emprego, sabia? É, pois é, eu também. Você sabe que eu tenho área comercial nas veias, né? Só que meu pai mandou começar tudo do zero, na empresa, na fábrica. Fábrica? Que papel é esse? Não era plantação? É, plantação. Olha aqui minhas mãos. Mas como eu tocava piano, e aí fiquei meio frustrado com a enxada e meus sonhos de música. Nossa, você tocava piano? Que chato, hein? Você nem imagina, sabe? Minha cabeça tá a mil, eu não consigo pensar direito, eu preciso espairecer. O que você vai fazer hoje? Augusto, da última vez que você combinou comigo, você me deixou a noite toda arrumada te esperando e nem me ligou pra me dar satisfação. Eu fui assaltado, foi horrível. Me roubaram meu celular, me roubaram tudo. Nem era pra eu estar aqui agora. Nossa, Augusto, que chato. Mas por que você não me ligou, não me procurou depois? Eu passei a noite inteira na delegacia, preenchendo um monte de coisa, roubaram meu celular, roubaram meu dinheiro, mas eu ia te ligar quando a minha situação financeira melhorasse. Mas quando eu te vi, eu não resisti, você tá maravilhosa. Tá bom, a gente faz o seguinte, a gente sai, você espairece um pouco e pode deixar que hoje eu pago a conta, tá? Não acredito, gatíssima, linda, você é maravilhosa. Eu fui assaltado, fui despejado. E perdi o emprego e você ainda vai sair comigo. Como assim, perder o emprego? Por quê? Despejo? É, aquele tonto do meu chefe mandou embora só porque eu faltei uns dias no trabalho e ainda o despejo. Nossa, Augusto, as coisas estão feias pro seu lado mesmo, hein? É, mas você pode me ajudar. É coisa simples. Você fala com seu pai e ele me arruma um emprego e aí eu consigo pagar o dinheiro que você vai me emprestar. Emprestar dinheiro? Sim. Você ainda quer emprego? É claro. Augusto, se liga, né? Agora que eu tô entendendo as coisas. Não, Soninha, por favor. Pétalas de rosas no meio do caminho, convite pra sair. Faz o seguinte, você liga pra seu pai e pede a ele sua enxada de volta, tá? Não, Soninha. Não, Soninha. Não, Soninha. Você entendeu errado, Soninha. Ó, vê pro seu pai me emprestar um dinheiro que aí eu vou poder pagar o dinheiro que você vai me emprestar também. É, você vê que isso aí acontece muito, né? Só que ali, obviamente, tá um pouquinho exagerado, né? Mas no dia a dia, a gente viu isso na matéria principal sobre o tema, porque o rapaz estava lá na prisão e ele ficou meses, ele fazia meses, essa preparação pra pedir dinheiro, ele ficou meses conversando com a mulher. E a mulher, ela acreditou, ela acreditou, olha, tá vendo? Ele gosta de mim, olha o que ele falou pra mim. Eu nunca ouvi isso de ninguém, sabe? Então, ela não imagina que ele só está preparando ela pra tirar dinheiro. E eles são pacientes, porque eles fazem isso com várias pessoas ao mesmo tempo, né, Renata? Eles só fazem isso. É, várias ao mesmo tempo, ela pensa que é a única, mas ele está ali trabalhando e aquela, é igual pescar, né? Caiu na rede, é peixe. Então, você tem que tomar muito cuidado. A psicóloga Pamela vai dizer aí agora qual o perfil dessas pessoas que são mais susceptíveis a cair em golpes do amor. Acompanhe. Os golpes pela internet, redes sociais e sites de relacionamento são cada vez mais frequentes. Homens e mulheres passam por essa situação. As mulheres, por culturalmente serem mais autorizadas a exteriorizarem as suas emoções, falam, contam e apontam quando algo acontece. Mas os homens também passam por isso. Mas reprimem e muitas vezes constrangidos acabam não falando sobre aquilo que os ocorreu. Normalmente o perfil das pessoas que acabam sendo vítimas dessa situação é uma personalidade mais carente, mais vulnerável. Muitas vezes recém saída de algum relacionamento que faz com que estejam ainda aos pedaços. ou quem sabe muito tempo sem se relacionarem e com uma inexperiência na percepção e na capacidade de diferenciar o que se trata do seu desejo, da sua vontade, da sua idealização e aquilo que temos de fato. Justamente porque essas pessoas sabem muito bem o que dizer, como fazer e como montar em um personagem que acaba encaixando exatamente naquilo que essas pessoas querem receber e interagir. É, realmente esse perfil é típico das pessoas que caem nesse golpe. A Ana Flores diz assim, há alguns anos tive contato com um inglês ou americano lá do Texas. Ele seria viúvo com um filho de 6 anos, fiquei muito emocionada. Viúvo com um filho de 6 anos, então só está faltando alguém nessa foto. Eu, né? Fiquei muito emocionada, mas após alguns meses de trocas de mensagens, ele viria ao Brasil para me conhecer. Porém, eu teria que emprestar o dinheiro da passagem para ele. Aí caiu a minha ficha, eu vi que seria um golpe. Ainda bem, né? Que ela viu antes de mandar o dinheiro da passagem para ele. É, é muito difícil você começar um relacionamento na internet assim, sabe? Eu sei que tem muitos casais que se conheceram na internet, mas muito mais que esses que se conheceram são os que sofreram muito por causa da internet. De tentar entrar num relacionamento através da internet, porque você não sabe, você não conhece. Você vai saber o que a pessoa te disser. Então, ela coloca lá no perfil dela o que ela quer que você saiba. Você não tem como saber mais, porque você não conhece a família, você não conhece os amigos, você não conhece nada. Então, é realmente um risco muito grande começar um relacionamento na internet. Você está ali arriscando, é uma terra de ninguém, você não sabe o que está por trás daquela foto, o que está por trás daqueles comentários que a pessoa deixa para você. Quais as intenções dessa pessoa? Você não sabe, essas fotos que ela postou são verdadeiras? Porque hoje as pessoas podem, por exemplo, tirar foto na banheira e dar a entender que ela está na piscina. Então, você não sabe, você não sabe. É muito risco, Renato. É, agora, vamos entender, vamos combinar aqui uma coisa. Ninguém fica conversando com outra pessoa na internet por meses que nunca conheceu pessoalmente. Ninguém quer ficar com tanto papo sem conhecer, sem encontrar a pessoa. Se algo, algo assim acontecendo com você, já é suspeito. Então, você tem que despertar para isso e deixar a ficha cair, deixar de ser enrolado por palavras. Mas, vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, Bianca e Márcio, bem-vindos. Obrigada, tudo bom. Então, vocês já caíram em golpes. Vamos lá, Bianca, como foi o golpe que você caiu? Praticamente, você caiu. Você sofreu por muito tempo. Sofri, durante uns seis meses. O que aconteceu? Na verdade, eu já entrava em várias redes, já tinha, pode falar, relacionamentos pela internet, mas nunca tinha conhecido ninguém pessoalmente, né? Então, no meu caso, eu estava... Mas, espera aí, vamos parar aí. É, eu vou contar. Porque você entrava em relacionamentos na internet, por quê? Por que você não buscava pessoalmente? Então, eu tive uma decepção muito grande, né? Eu cresci numa família que eu achava que era perfeita, né? E eu tive uma decepção logo com o meu pai. Acho que toda filha tem aquele relacionamento com o pai, pensa que o pai é o herói. E meu pai... Eu descobri com 19 anos que meu pai traiu a minha mãe. Então, pra mim, aquilo foi um choque. Desde essa época, eu falei, não, não quero mais me relacionar. Eu nunca tinha tido relacionamento. Eu estava naquela fase, 19 anos, era muito nova ainda, muito jovem. E, pra mim, aquilo acabou o meu mundo. Eu falei, agora eu só quero conhecer. Eu não pensava, tipo, casar, namorar sério. Eu queria só... Eu era muito carente, né? Então, eu precisava preencher essa parte paterna, vai, masculina na minha vida, né? Porque eu não tinha mais meu pai. Então, eu acho que eu sofri essa carência de uma pessoa... Mas, mesmo assim, você não queria relacionamento sério. Não, sério eu não queria, porque eu tinha muito medo. Eu achava, assim, todo homem vai trair. Então, isso também não é um perfil, Renato, de pessoas que procuram relacionamentos na internet. Pessoas que não querem compromisso, não estão prontas para um compromisso. Mas, também querem estar ali conversando com alguém, tendo os elogios que ela teria num relacionamento. A pessoa, ela pensa que só ela dizer assim, eu não quero relacionamento com ninguém, ela vai conseguir tirar a necessidade natural que há em cada ser humano de ter um relacionamento. Não é porque você fala assim, eu não quero ninguém na minha vida, estou bem sozinho e tal, que você vai parar de sentir a necessidade de ter afeto na sua vida. É como você dizer assim, eu não quero comer, não quero comer nada e achar que nunca vai ter fome. Não, a fome está aí, não adianta você falar que não quer comer. A fome está aí, você pode aguentar por um tempo, mas a fome vai bater. A mesma coisa é a fome afetiva. Você pode negar a si mesmo ter um relacionamento, que por qualquer razão, medo, trauma, etc., mas vai chegar o momento que a fome afetiva vai bater. E aí vai ser pior, porque quem está com muita fome come até pedra. Exatamente. E aí que acontecem os golpes. Exatamente. E aí eu me relacionava com algumas pessoas, mas nunca fui conhecer pessoalmente, não me atraiu assim. Só que aí um perfil me adicionou no Orkut na época, pode falar Orkut, né? Não. Me adicionou e ele tinha alguns amigos em comum. Então como tinha amigo em comum, eu falei, ah, então é conhecido, né? Está no meu meio, no relacionamento de trabalho, é conhecido de alguns amigos, então eu vou aceitar. Ah, aceitei, aí passou um tempo ele ia me mandando mensagens, curtindo fotos. Mas você nunca viu a pessoa pessoalmente? Não, não conhecia. Era só por conexões sociais na rede social? Isso, na rede social. E engraçado que era só por e-mail que ele me mandava mensagem. Assim, a gente conversava por e-mail, não podia nem MSN na época, não tinha telefone celular, e eu nem desconfiava, acho que eu era doida mesmo. Ou eu estava muito interessada, só podia, né? E, assim, todas, algumas vezes a gente conversava e ele falava assim, ah, hoje eu vou te encontrar. Nunca dava certo. Os encontros nunca davam certo, sempre tinha uma desculpa. Mas eu estava muito obcecada por aquele perfil, pelas fotos, né? Ele colocava exatamente as fotos que eu queria, tipo, viagens. A vida dele era uma vida glamurosa. Eu acho que isso me chamou muito a atenção. Eu falei, isso eu quero fazer. Sabia que você gostava dessas coisas? Você postava alguma coisa na sua rede social? Você falava? É, eu acho que sim. Eu desconfio que seja uma pessoa, porque como eu nunca conheci o perfil, eu acho que era uma pessoa que me conhecia e sabia exatamente do que eu estava procurando. Então, eu estava muito afim desse perfil. Eu cheguei no ponto de comprar roupa para me encontrar com uma pessoa que não existia. Que eu achava que existia. Existe, mas estava brincando com essa cara. Você disse que ele chegava a comentar as suas roupas, como você estava vestida em algumas ocasiões. Exatamente, porque a gente cobria eventos e aí, de final de semana, ele sabia. Eu falava para ele, ah, de sábado ou domingo eu vou estar ao evento. Ah, então eu também vou estar lá. A gente se encontra. Só que ele falou, aí depois eu procurava, mas eu procurava aquele perfil, aquele rosto poderia ser outro. Eu achava que era aquele, na minha cabeça, eu tinha certeza que era aquele. Só que era muita gente, eu falava, acho que eu não consegui. Aí ele mandava mensagem, eu te vi lá, você estava com a roupa, uma blusa rosa e tal. Eu falava, gente, por que você não me procurou? Ele falava assim, ah, porque tinha muita gente por perto, fiquei com vergonha. Eu falava, não, na próxima vez você pode chegar em mim e tal. E eu acreditava, achava, não. E isso não foi uma vez só, foi por seis meses? Seis meses. E você chegou a ter que ir para o psicólogo por causa disso? Foi, porque assim, a única pessoa que eu contava era a minha mãe. Eu não tinha coragem de contar isso para ninguém, né? E a minha mãe, só morava eu e a minha mãe, né? Minha mãe sabia do que eu estava passando. Eu sempre conversei, minha mãe é minha amiga. Ela sabia de tudo. E aí um dia minha mãe falou, Bianca, não está certo, vamos parar. Eu vou te levar numa amiga minha que ela é psicóloga. Ela vai conversar com você. Porque, não é possível, porque acho que ela estava vendo que estava errado isso, né? Só que, em momento nenhum, nunca pensei que era um fake. Eu não sei, acho que naquela época não era tão comum como hoje. Acho que hoje eu não imagino. Jamais queria negócios, mas naquela época, não sei se era carência, era medo. Eu estava vulnerável. E aí a psicóloga falou para mim, Bianca, ou esse cara é casado, ou é um fake. E na hora eu pensei, não, será que é possível que eu estou conversando? Na hora eu caí naquilo, falei, gente, como? Aí eu comecei a procurar saber, será que alguém que me conhece, que está brincando comigo, só pode. Caiu a ficha depois que você falou com a psicóloga? Caiu, eu saí de lá, tipo, bem chateada, porque eu falei, não é possível que eu caia num negócio desse, porque eu queria que fosse real, entendeu? Eu acho que eu acreditaria, eu queria que fosse. Mas você, pelo menos, você teve a sua mãe que te ajudou a buscar ajuda, mas a maioria das pessoas não fala com ninguém. E muitas dessas mulheres que caem nesses golpes, elas não falam com ninguém, até por medo de achar que vão julgá-las. Então, elas preferem ficar ali, não, não, deixa eu ficar aqui, porque se eu falar para alguém, vamos falar que eu estou doida por estar em um relacionamento com uma pessoa que eu nunca conheci. Mas é que está, quando você está sozinha, você está vulnerável, porque você só está você e aquela pessoa. Quando você fala com alguém, você coloca uma outra pessoa ali até para te dar... Você era a voz da razão. É, você era a voz da razão, exatamente. Porque você disse que você queria muito que fosse real. Eu queria. Você queria muito que fosse verdade. Esse é o grande problema das vítimas que caem em golpes. A pessoa quer muito que aquilo seja real. Eu me lembro que eu conversei com uma senhora de 63 anos uma vez e ela estava caindo em um golpe, mas não era virtual. Era uma pessoa que, de fato, se aproximou dela, começou a se relacionar com ela, que não tinha nada a oferecer a ela, mas viu que ela era uma pessoa viúva, viu que era uma pessoa solitária, por muitos anos ela não tinha relacionamento, ela não era muito próxima dos filhos e ela tinha posses. Então, este homem começou a se aproximar dela e começou a fazer várias promessas. Pouco a pouco ele conseguiu fazer com que ela comprasse uma propriedade que o junto com ele, colocasse o nome dele no terreno. Enfim, quando os filhos descobriram, ela se tornou contra os filhos. Ela foi contra os filhos. Os filhos tentavam mostrar, mãe, a senhora está sendo enganada. E ela foi contra os filhos, porque ela queria muito que aquilo fosse real. Ela estava viúva há mais de 20 anos e ela queria muito estar em um relacionamento. Então, a pessoa fica cega e ela acaba vendo o que não existe, na verdade, e não vendo o que está gritante, claro, diante dos olhos. É, é bem isso mesmo. É exatamente. Eu queria acreditar que era verdade. Tanto que, na hora que eu saí da psicóloga, nossa, eu fiquei arrasada. Falei, não, não é possível. Como é que você se recuperou disso? Você conseguiu... Ah, me recuperei. Então, aí eu falei, vou parar com esse negócio de internet. Isso não dá certo. E eu via, eu preciso me valorizar. A minha mãe, na época, já comprava os livros. Ela comprou até namoro blindado, deu para mim e falou, Bia, vou começar a te levar para a igreja, para as palestras. Eu comecei a aprender e comecei a me valorizar. Falei, não, eu não vou mesmo procurar relacionamento mais pela internet, porque isso é uma furada. É muito perigoso, né? A pessoa está brincando. Você não acredita mais, né? E eu até excluí o perfil. Eu excluí o perfil geral. Falei, não, a pessoa não vai me encontrar mais. Não adianta você excluir a pessoa. A pessoa pode criar um outro perfil e começar a me seguir. E eu até esqueci de falar. Engraçado. Essa pessoa, quando ela me adicionou, ela tinha uns 10 amigos em comum. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a perguntar para as pessoas. Você conhece ele? É fácil? Aí eu procurei com três amigos. Não, eu nunca conheci, rapaz. Eu falei assim, mas por que você tem ele na sua rede social? Ah, porque eu vi que ele tinha amigo comum. Aí está todo mundo igual eu. Aceitando. Todo mundo sendo enganado. Aceitando. Aí depois do que aconteceu, eu falei, gente, esse cara está me enganando. Pode estar. Aí eu comecei a ver que ele tinha algumas amigas. Eu falei, deve estar enganando umas amigas também. Bom, ainda bem que você despertou para isso. Você decidiu que não ia mais ficar se envolvendo com pessoas nas redes sociais que você não conhecia. E isso, diga-se de passagem, é a melhor dica para você não cair em golpe na internet. É você decidir que você não vai se relacionar com alguém que você não conhece pela internet. É a melhor forma. Mas você decidiu e hoje você é casada. Graças a Deus. Hoje eu estou casada, tenho uma bebê. Não conheceu na internet. Não conheci na internet. Ele é amigo da família. Graças a Deus. Forma tradicional. Forma tradicional. Mais segura, né? É mais segura. Agora, antes de conversar com você, Márcio, a gente vai saber aí quais algumas dicas. Como detectar o golpe, aliás, como detectar o golpe da internet. Eu queria que a gente colocasse aí essas dicas. Como a pessoa pode detectar que ela pode estar sendo vítima de um golpe, aliciada para cair em um golpe na internet. Vamos acompanhar. O golpe do amor faz vítimas no mundo todo. E como vimos há pouco, as histórias são de arrepiar. Sedutores, golpistas, eles usam redes sociais e aplicativos de relacionamento para encontrar o alvo emocionalmente vulnerável. Repare na frieza desse homem que foi preso e contou com magia. Eu entrava no aplicativo, conhecia uma pessoa e havia uma oportunidade e fazia. Simples assim. Mas o que fazer para não cair no golpe do namoro virtual? A escola do amor tem algumas dicas. Desconfie se o pretendente diz que é bem sucedido, mostra muito interesse nas suas finanças, faz perguntas pessoais sobre você, mas não conta muito sobre ele. Pede sua ajuda por algum motivo, usando o apego emocional que construiu com você. Fotos muito profissionais no perfil que podem ser falsas. Faz promessas de casamento a curto prazo. Diz que mora fora do Brasil, mas pretende voltar em breve. Promete enviar presentes valiosos e pede que você pague as taxas para a liberação. E não tenha receio de tomar essas atitudes. Peça o nome completo do pretendente ou da pretendente. Pergunte onde trabalha, onde estudou e faça pesquisas nas redes sociais. Peça que envie foto em situação específica, só para saber se a pessoa é real. Nunca mande dinheiro. Não compartilhe fotos íntimas para não haver chantagem. Faça chamadas por vídeo, só para ver o rosto da pessoa. Exija um encontro presencial. Agora, se você descobriu que foi vítima de um golpe, não sinta vergonha. Peça ajuda a familiares e amigos. Não hesite em ir à delegacia. Essa questão é de morar em outro país. A Terezinha Rosines deixou comentário lá no Facebook. Ela diz assim, no meu Facebook, toda semana, recebo pedidos de amizade de outros países. Não aceito. Muito bem, Terezinha. Realmente, você não conhece ninguém em outro país, porque você está recebendo pedido de amizade de fora. E por que eles ficam querendo falar que vão vir para o Brasil? Normalmente, quer ir para fora, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Europa. Para não ter razão, porque não vai aparecer para um encontro, não vai marcar um encontro. Exatamente. É estranho isso. Mas, no seu caso, Márcio, foi um pouquinho diferente, mas não deixou de ser um golpe. Como é que foi o seu golpe que tentaram levar você a cair? Então, Renato, o meu também foi através de uma rede social. Na época, também era o Orkut. E assim, eu também já vim de uma família destruída. Eu já tinha o sonho de casar. Eu estava com 23, 24 anos. Já tinha o sonho de construir uma família. Só que já vim com minha família destruída. Através dos meus pais, se pararam muito cedo. E eu queria fazer diferente. E aí, eu trabalhava em uma emissora de TV. E eu frequentava as redes sociais frequentemente. E aí, até que apareceu uma mulher, uma moça. Bonita, né? E aí, a gente começou a se falar. E aí, com uns três dias, a gente se falando, ela vendo os meus perfis, as minhas postagens, né? Eu acho que ela achava que eu tinha uma vida financeira boa. E aí, ela marcou de a gente estar se encontrando em uma estação de trem. Em uma estação de trem, né? Na ocasião, meu irmão me alertou, né? Dessa situação. Falou, olha, está estranho essa situação. Esse perfil, ele está muito, muito bonito demais. Tem algo de estranho aí. Só que... Bom demais para ser verdade. Isso, bom demais para ser verdade. Só que eu, naquela vontade, aquele vazio que eu sentia de arrumar uma esposa, alguém, construir uma família, eu não tinha ouvido para ninguém. Eu estava fissurado naquilo dali. Falei, não, é agora. Eu achei, né? Na minha cara, metade, entre aspas, né? E aí, eu marquei com essa pessoa. Num dia de folga minha, fui até a estação, né? E isso, uma prima minha, ela ficou sabendo também, né? Eu avisei só ela. Não, falei para o meu irmão que senão ele ia deixar eu ir, né? Falei, não, eu vou ir porque quando eles vão ver, eu já vou estar com a pessoa. E aí, foi totalmente ao contrário, né? Quando chegando lá, nesse local marcado, eu liguei para a pessoa, a pessoa atendeu. E aí, ela pedia frequentemente, olha, saia para fora do metrô, a gente está aqui fora. Aí, o marcado era dentro, para mim não sair, porque o risco era grande, né? E aí, quase que ela estava conseguindo fazer eu sair, eu escutei uma voz, é, manda ele sair, que a gente está com o carro preparado. No caso, era para levar eu, né? Não sei para que lugar, né? Um sequestro? Isso, um sequestro. Pelas fotos que eu postava, que eu era assim, eu estava num certo local, eu postava uma foto. Local de trabalho, era um local que chamava atenção, postava foto. Então, chamou atenção, acho que, dessa quadrilha. E aí, eu marquei, eu já estava, né, procurando uma pessoa, era, no meu sentimento, eu vi um casal de mão dada, eu já, chegava no caso, eu começava a chorar. Eu via, assim, a prima minha de, é, pequena, crescia, casava na minha frente, eu, no meu psicológico, ele estava muito, mas muito abalado. A vontade de ter uma família era muito grande. Isso, isso é muito, é, também, é bom a gente falar aqui também, né? Porque, às vezes, a gente fala muito sobre você não entrar em relacionamento, é, virtual, né? Que você tem que conhecer a pessoa. E aí, tem esse outro lado também, né? Porque você, você ia conhecer. Isso. Você ia ter, três dias depois de conhecê-la virtualmente, você ia conhecer pessoalmente. Você tem que ter muito cuidado, porque, assim também, mesmo a pessoa falando assim, não, vamos nos conhecer. Mas você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe. Você vai encontrar com ela, tem que ser num local que, ah, você vai ter algum apoio, algum certo, né? Talvez na casa, não nunca na sua casa, você não sabe quem você está trazendo. Você não pode ir num lugar ermo, né? Você não pode, você tem que estar num lugar que você tem outras pessoas que estarão com você, pra até, pra própria proteção. Porque você não sabe, no caso, você foi inteligente de não querer sair do metrô. Isso, exatamente. Foi o, acho que foi o ponto que não aconteceu o pior. Mas eu estava quase saindo. Assim, porque aquela vontade, igual eu estou falando, de ter uma família, de conhecer uma pessoa, era muito grande. Assim, algo que eu não conseguia... E isso é muito normal, que você está falando de vontade, né? Isso é normal. A gente sabe que isso, como você falava anteriormente no programa, todo mundo tem essa vontade de se relacionar, né? Não é porque você não pode ter isso, não é isso. É que você não pode estar assim, nessa carência toda, né? Como você estava naquele momento da sua vida. Mas você já resolveu isso, né? Graças a Deus, eu já resolvi, né? Hoje eu sou casado, bem casado, né? Também não conheceu na internet a sua esposa? Então, a minha esposa, ela é de Belém do Pará, né? Eu conheci ela através de um amigo comum, mas há muito tempo, só que aí já foi diferente. Eu fiquei falando com ela um ano, um ano, só que chamada de vídeo. E tinha um amigo comum. Isso, um amigo comum, só que aí chamada de vídeo, né? Eu chegava do serviço, eu ligava para ela de manhã, à tarde, à noite. Foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa questão do amigo em comum é muito importante, se é um amigo mesmo, uma pessoa que você conhece, então ali já vem com mais confiança, com mais... Referência, né? ...credibilidade. Isso, isso, exatamente. É porque o anterior, eu não conhecia a pessoa, mas a pessoa parece que conhecia tudo de mim. Então, foi o que chamou a atenção deles, né? Porque é outro sinal, né? Se a pessoa sabe muito de você e você não sabe nada dela, já é algo estranho. Quem é esse super-herói? Quem é essa pessoa? É, porque parece que fez pesquisas, né? Exatamente, exatamente. E isso mostra o quão importante é você entender que você deixa rastros, todos nós deixamos rastros digitais nas redes sociais e muito é sabido a seu respeito, a nosso respeito, nas redes sociais hoje. Então, se alguém aparece dizendo que sabe isso, sabe aquilo de você, não quer dizer nada. Isso pode ser simplesmente alguém que soube pesquisar, fazer a tarefa de casa antes de entrar em contato com você. Muita atenção, muito cuidado com isso. Agora, chegou o momento de revelarmos aí o maior golpista do Brasil. Preste bastante atenção, porque eu vou colocar, eu vou fazer questão de colocar a cara dele aqui na câmera. Eu quero colocar a cara desse golpista aqui no Brasil, para que ninguém, nem homem, nem mulher, caia na lábia desse safado sem vergonha. Me dá ele aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o maior golpista do Brasil, na verdade, do mundo. Chama-se o seu coração. É o coração que é o maior enganador, o maior golpista e o maior amigo dos golpistas. Tá aqui, ó. Esse é o problema principal. Foi por isso que vocês caíram. Foi por causa disso aqui, Bianca, que você caiu no Dom Juan, que se inventava e você também. E ele é tão fofinho, né? Olha só como ele é bonitinho. Olha como ele é bonitinho. Olha só o maior golpista do Brasil, do mundo. Chama-se coração. É por causa disso aqui, desse coração faminto, esse coração apaixonado, esse coração que idealizou aquela pessoa que você viu na internet. É por causa dele que você cai. Esse é o maior golpista de todos os tempos. Esse é o maior amigo dos golpistas. E você tem que vigiar aqui. Se você vigia aqui na fonte, se você vigia o teu coração, então você nunca vai cair em um golpe do amor. Nunca. Mas o principal está aqui. É o coração que inventa, é o coração que cria imaginações, expectativas. E a gente, todo mundo tem o coração, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem um golpista dentro de si. Exatamente. Então você tem que usar a razão. É o que nós falamos do amor inteligente. É por isso, por causa do coração, que nós temos que usar a razão. Por quê? O que acontece? Quando que você sabe que você está sendo levada pelo coração? Muita gente fala, o que o seu coração diz? O que é isso? É o sentimento. O meu coração diz que ele é bom para mim. É um sentimento que a pessoa sente. Ela não sabe, ela não tem fatos. Ela não tem provas. Ela só vai pelo que ela sente. Eu sinto que ele é bom para mim. Eu sinto feliz com ele. Então isso aí é o coração. Você tem que ter cuidado. O coração, ele engana as pessoas, os seus donos, porque ele só olha uma coisa que é boa ou ele presta atenção em uma qualidade, em algo que a pessoa apresentou, que às vezes nem é verdadeiro, e ele deseja aquilo e exclui, ignora todas as outras verdades e fatos sobre a pessoa. Digamos, você é uma pessoa que sempre quis alguém carinhoso, carinhosa. Alguém que falasse que te ama. Aí essa pessoa fala palavras bonitas para você, carinhosa com você, pronto. Ali você, dentro daquilo, desde que você tenha aquilo satisfeito dentro de você, essa carência satisfeita, você está preparado para ignorar todo o resto sobre a outra pessoa. A pessoa que você nunca viu na vida, a pessoa que talvez é viciada, a pessoa que é uma pessoa que tem um passado que ela não revela para você, que ela nunca te leva para conhecer os familiares. Enfim, muitas coisas você ignora só porque uma fatiazinha satisfez a sua carência. Muito cuidado com o teu coração, porque é assim que ele trabalha e leva muita gente para o brejo. E tem muita gente que é viciada no sentir, né? Muitas pessoas falam assim, eu não sei como, eu não consigo parar de pensar nessa pessoa que me faz mal. Eu não consigo esquecer do meu ex. Eu não consigo fazer outra pessoa ficar comigo, porque eu sou essa pessoa que eu brigo muito, eu sou agressiva. Isso tudo é o coração, isso tudo é o coração. Por que que muitas pessoas não conseguem? Porque elas estão viciadas no que o coração diz. Então, ela acorda de manhã de mau humor, ela vai ficar de mau humor, ela vai te contar em todo mundo. Ela não sabe fazer essa transição. Peraí, eu não preciso fazer o que eu sinto nesse momento, né? E vocês aprenderam sobre isso, né? De como não viver pelo coração. Sim. Eu aprendi, né, que eu nesses golpes já não caio mais, né? Ah, também, né? Já não caio mais, graças a Deus, né? Já não me exponho muito na rede social, né? Já não me mexo mais com a rede social, né? Graças a Deus. Bastou uma vez, né? Bastou uma vez, né? O susto foi grande, mas não me exponho mais, nem fotos, nada. E agora também os nossos alunos, Cristiane, entendem os mais recentes, talvez, porque os mais antigos já sabem. Porque na Escola do Amor, por exemplo, este programa, Escola do Amor, você não vê coração em nenhuma parte desse programa. Você já viu? Você não vê coraçãozinho? Você não vê a gente fazendo assim, ó. Sabe? Você não vê a gente fazendo assim pra ninguém? Por quê? Porque o coração é o grande bandido do amor de muitas pessoas. Então você nunca vê o coração. O coração na Escola do Amor só aparece quando tem um tema desse aqui. pra falar mal dele, por causa do grande engano que ele causa na vida das pessoas. Então muito cuidado com o seu coração, seus sentimentos. O amor tem que ser inteligente. O amor verdadeiro, ele pensa, ele pesa, ele avalia. O coração não pensa, não pesa, não avalia, ele só sente. Ele só quer saber do que ele sente. E não quer saber de mais nada. Então muito cuidado pra você não cair nisso. Bom, vamos saber aí como que pessoas inteligentes, como a Bianca, o Márcio, hoje com amor inteligente, são casados, felizes, conseguiram chegar nessa realização do amor através das nossas palestras.